E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo de análise, né? Aqui no Plants vs Zombies 2 Eu fui na Play Store e tinha lá uma atualização Talvez você vá na Play Store e não apareça pra você Depende pra algumas pessoas, às vezes aparece um pouco mais tarde Pra mim já tinha aparecido Eu fui lá, atualizei o jogo E tem novidades que eu vou ver junto com vocês aqui agora, beleza? Se puder deixar o like no vídeo, ajuda demais Na descrição tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos Antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Vamos lá, estou empolgado, que eu ainda não vi Tem uma nova planta, pelo que eu li aqui, mas ainda não vi ela Vamos fazer uma análise dela hoje Não vai dar pra jogar com ela, mas dá pra fazer análise, né? Tá aqui, ó Notícias e atualizações As plantas adoram o verão Assim como você Confira a mais recente atualização do Plants vs Zombies 2 Que inclui Estou meio que sem voz, acabei de fazer uma live, enfim Nova planta Sálvia Solar Pessoal, aí, salve Salve o Corinthians Salve a Solar nova planta Que já está aqui No Almanac, que a gente vai ver ela já já, beleza? Temporada da Valentia campeã Eu não sei o que significa isso Não sei Temporada geralmente Dá a entender que é a arena, né? Vamos ver Eu acho que é aquele negócio dos campeões, né? Da arena, que vai vir quatro plantas, não é isso? Que já veio Enfim Evento escaldante Noite de férias Com desafios e recompensas especiais Olha que interessante Otimizações no calendário Já já vou ver o calendário lá Experiência Otimização deve ser coisa de programação, enfim Experiência simplificada Para quem joga pela primeira vez Tá aí Nova arte na tela de carregamento Enfim Eu não vi Se para aquela imagem inicial Eu não vi muita diferença Diversos ajustes e correções de erros Tá aí Então, ó Salve a Solar Temporada da Valentia campeã Se pai, aquela temporada que vai vir quatro plantas Que já vieram, enfim Não sei Evento Noite de férias Olha que interessante Com desafios e recompensas especiais Enfim Deixa eu ver o calendário, né? Tá ali que Otimização no calendário Mas eu não sei se mudou muita coisa não, hein? Ó, esse aqui é o calendário, né? Não mudou muita coisa não Acho, né? Enfim Tá aí Pega aqui os itens Beleza Fecha É isso mesmo Que é o calendário Isso aqui É as missões, né? E o calendário tá aqui Enfim Deve ter otimizado Alguma coisa de programação Deixa eu ver só a loja rapidinho Até a gente ver lá as plantas Ó, o pessoal pergunta Olha que interessante, ó Aqui está Um traje É aqui que eu compro o traje De vez em quando aparece E apareceu esse traje aí Maneirão aí, ó Que isso é um unicórnio É um traje do Errou o nome dessa planta Que eu esqueci Quadranabo A gente compra aqui, ó Comprar traje Tá aí Beleza? Presente do dia Ah, mudou Mudou a arte aqui, tá vendo? Vezes 10, tá vendo? Isso aqui faz parte dessa atualização Né? Interessante O jogo tá ficando Pelo que eu vi Nas últimas atualizações O jogo tá ficando Muito mais didático Muito mais explicativo Principalmente Isso é muito bom Principalmente pra quem Tá começando o jogo agora Se você for jogar o tutorial Você vai ver que Deve ter mudado bem Aqui, ó Tá vendo? 48 cartas 260 Mudou ali, ó Interessante Mudança maneira, né? Vamos lá ver então A nova planta Que eu estou curioso Bora Vamos lá Não vai dar pra gente jogar com ela Mas A gente pelo menos vê Olha que interessante Olha que maneira Ah, mano Valeu demais Gostei É tipo um monge Fazendo assim, né? Com as pernas cruzadas Maneiro A arte é bem maneira Uma das melhores artes de planta Que já teve Custa zero Essa planta Pra você conseguir É 250 cópias Eu acho que ela vai vir Na arena, galera Não sei quando Né? Porque ainda vamos ter A arena lá Que vai vir quatro plantas Que já vieram, né? Especial lá Enfim Mas geralmente Plantas assim Vem na arena Sálvia solar Custa zero Aqui na fase 1 20 segundos de recarga É uma recarga Alta até, né? De média pra alta Especial Plantio solar Especial é uma É uma habilidade Que já vem nela Ela tem uma habilidade Que é plantio solar Enfim Especial Ativação solar Zumbi solar Então É que a gente vai ler Sobre ela aqui Pra ver o que ela faz Isso aqui vai fazer Mais sentido É Vamos ler primeiro então Que eu acho que vai ficar Peral pra gente Ó A Sálvia solar Ilumina Os zumbis E leva eles A melhores escolhas Na vida Eles vão para o além Deixando o rastro De sol É porque ela Trigana tá Assim, ó Brinca Gostei demais, hein? Falar a verdade pra vocês Olha que arte Maneira, mano Tem as mãos E os pés dela, véi Que maneiro Pera aí Vamos ler de novo A Sálvia solar Ilumina os zumbis E leva eles A melhores escolhas Na vida Eles vão para o além Deixando um rastro De sol Então Pelo que eu entendi Ela infecta Um zumbi, né? E ele Não sei se ele some Ou se ele Ataca os zumbis Tipo o hipnogumelo A gente vai testar Quando tiver missão épica Mas aqui no especial Ó Ativação solar Aqui, ó Zumbi solar Deve ser isso aí, ó Zumbi ilumina Ilumina os outros E leva eles A melhor escolha da vida Eles vão para o além É, enfim Tá Eu gostei do texto Achei bem engraçado Mas vai ser melhor A gente testando ela, né? Custa zero, hein? Especial Vulnerável a criaturas E Mexas Enfim Um Murmura A salve É, é, é Um Assim, né? Um Que os caras Meditando Ficam assim Um Suavemente Mas ela não engana ninguém Todo mundo sabe Que a mente dela Só tem espaço Para carrões De corrida E super tratores Então ela é assim De boa Assim Mas lá no tempo Livre Ela vê É Tá ligado Violência É carro batendo E aí é É verdade É a ação Né? Ela é da família Da esclarecimento Se você usa Esclarecimento Hora Solar Zumbi Mano, isso aqui Sinceramente O que dá para eu entender Aqui é o custo E a recarga E eu sei que ela é Da família Então quando tiver Missão épica dela Quando lançarem Aí sim Eu vou saber Que eu nunca Não vi Mas eu gostei Mano Olha essa arte Pessoal Tá criativo Falar para vocês Olha que arte maneira Mano Tem uma outra planta Que tem uma arte Mais bonita que essa Mas eu não sei não Eu não sei não Ficou muito maneiro Gostei Para a verdade Vocês gostaram Eu gostei Custa zero Vamos ver Quando vier a missão Época dela Para a gente saber Colete pacotes Para a gente saber Durante o evento É da arena Para a gente saber Como é que ela funciona Certinho Custa zero E recarga de 20 Só de custar zero Fica de boa Ela produz sol Pelo que eu estou vendo Senão ela não seria Dessa classe Então uma hora ou outra O zumbi Pelo que eu vi Que quando o zumbi morre Deixando um rastro de sol Então quando o zumbi morre Deixa sol para você Enfim Maneiro Eu gostei Demais dessa arte Achei a arte maneirona Vamos conversar Mais um pouco sobre ela Enquanto eu jogo um pouquinho Vamos jogar um Quebra vaso O que vocês acham? Se bem que tem arena Vamos jogar arena Um pouquinho de arena Vamos lá Então galera Essa planta Se vier numa Arena futura Eu não sei se vai ser a próxima Eu acho Eu acho Não sei Que a próxima arena Vai ser aquela lá Do campeão Que vem quatro plantas Que eu nunca vi aqui Vai ser a primeira vez Que eu vou ver Enfim Eu acho que é a próxima Enfim Mas se não for a próxima Arena Dos campeões Vai ser dessa planta aí Provavelmente Vamos jogar aqui Um pouquinho Conversar um pouco Sobre essa planta Tipo Custa zero É difícil Vir uma planta Custa zero Na arena É difícil né Pelo menos Desde a época Que eu Comecei a fazer arena Eu não sei se já existiu Talvez a salsola A salsola é custo zero Eu acho que é Eu não sei se ela Vier na arena Mas enfim Eu não estou usando Esse deck Deixa eu só montar O deck aqui Que ali é na perseguição da pena Que eu postei um vídeo ontem Sobre a perseguição da pena Eu estou usando Na verdade Bulboliche Estou usando Essa A menta Já já Não vamos falar Da planta de novo As palavras Que tem Aquelas palavras Eu meio que Só vendo mesmo Para ver O que significa E vai chegar A missão épica Dela Daqui alguns dias Provavelmente E a gente vai testar Para a primeira vez Mano Eu vou colocar Qualquer coisa aqui Eu não uso mais nada Eu só uso isso aí Posso colocar Até o lírio Aqui de zoeira O lírio Até que Se pá Vai ser útil Um pouquinho É Planta solar Tinha um tempo Eu tinha comentado Acho que Eu tinha comentado Num vídeo passado Aí Ou numa live Que estava na hora De vir planta solar Na arena Tinha muito tempo Que não vinha E veio Veio Do ir planta solar Está aí A melhor arte De planta Eu não sei se é a melhor arte Sabe por quê? Porque nós temos O tronco flamejante O flamejante Ele é Ele é O P Ele é O P Podemos dizer Podemos dizer que Essa arte É a mais bem pensada Porque combina Com tudo Tipo A planta É uma planta calma Ela sendo calma A imagem dela Aquela imagem dela Combina Lembra Lembra calma também Vocês viram O texto O texto que está nela Também lembra Só que Depois fala que ela é Tipo Do rock Sei lá Gosta de batida de carro Coisa assim Ela não engana ninguém A verdade é essa Mas eu gostei Mano Que arte maneira Você está louco Será que eu ganho aqui? Vamos ver quando vai vir Eu não sei a data Que vai vir Essa planta Para Missão épica Travou Achei que tinha acabado Quando vier A gente vai fazer Pode ter certeza Beleza pessoal? E você que quer atualizar o jogo Vai lá na Play Store Clique em atualizar Mas é o seguinte Se pá Não vai estar disponível Para você Aí não se preocupe Você tem que esperar Alguns dias Para ficar disponível Para mim aconteceu isso Quando lançaram A incendiária Aconteceu isso Muita gente comentou No meu vídeo Falando que era Para eu ir lá atualizar Que tinham lançado A incendiária Aí eu ia lá E não tinha nada De atualizar Estava só abrir o jogo Aí eu simplesmente Tive que esperar Até liberarem Parece que eles vão Liberando aos poucos Enfim Se pá É uma estratégia De tipo Vamos liberar Para certos números De pessoas Primeiro Vamos deixar Alguns dias assim Se der algum bug Pelo menos bugou Só para algumas pessoas A gente já resolve Deve ser isso que eles pensam Eu não sei Ou por região Eu acho mais difícil Ser por região Mas vamos lá Eu vou jogar só mais esse aqui Acho que tá bom Vai ter vídeo Dessa arena aqui Vai ter vídeo Dos torneios Reforçados O pessoal pediu Para eu fazer Os torneios Reforçados A partir dessa arena Aqui Eu vou fazer Começar a fazer Beleza? Só que vocês sabem Eu gravo o vídeo E posto Dois dias depois Então Enfim Vai dar para vocês Pegar o finalzinho Esse pá Eu ainda não sei Se eu vou fazer Os torneios Reforçados Não Confesso Que eu já faço Os comuns Né E geralmente O deck Que eu faço No torneio comum Ele funciona Geralmente Funciona Né Com a do motivado Mas eu sempre falo Quando eu vou fazer Os torneios Sem o adubo ativado Eu falo As plantas Que funcionam No adubo ativado Que é a pera judica E solar gumelo Né Enfim Vou só terminar Isso aqui E estou Sinceramente Estou ansioso Para essa nova planta E para aquele Torneio malucular De campeões Que eu nunca vi Vocês já viram Esse torneio Você que joga O game Há muito tempo Eu comecei A focar Mesmo na arena Da soprobola E eu nunca Peguei isso aí De A arena Dos campeões Não sei se Já teve Ou se é a primeira vez Certo Para mim Vai ser a primeira vez Eu acho que vai ser Bem maneiro Beleza Tá aí Só abrir Essas pinhatas Eu acho que está bom Estou com a voz Meio Quase Desgastada Acabei de fazer live Acabei de gravar Um outro vídeo Enfim Mas é isso Gostei demais Da planta O nome da planta É salve Manda salve Tá aí Maneirona Olha que maneiro Até o olho Sabe É como Transmite calma Transmite calma Maneiro Parabéns pessoal Que faz arte do jogo E essa ficou maneiro As outras também são boas Mas essa daqui Ficou diferenciada E ela se balança muito Tem muito efeito Se bem que os outros Também tem Estou panguando Essa é boa Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo